Fala galera, esse é o Centro de Memórias do Crep 1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, tudo bom? Bom, estamos iniciando esse projeto que é inovador. Queria agradecer ao presidente Rogério Mello, a toda a diretoria do Crep 1, por criar mais esse canal de comunicação com o profissional. É um canal que vai trazer registros importantíssimos da trajetória da educação física. E a gente traz convidados aqui que vão representar muito bem a nossa educação física. E hoje, com o Abre Alas, cara fantástico, com uma história que vocês não têm noção, vocês não perdem por esperar e acompanhar. Olha só, um resumo muito resumido. O professor dirigiu os maiores clubes do Brasil no futebol, dirigiu clubes da Europa, três seleções nacionais, incluindo a seleção brasileira. Ele trabalhou só nisso. Trago para vocês o professor Antônio Mello. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer iniciar esse projeto com peso e uma representatividade para a nossa categoria. Obrigado, professor. Muito obrigado também pela oportunidade. Um abraço para o Rogério, para todo mundo. É um prazer meu e é muito grande, porque eu amo o que faço e faço com muito amor a educação física. Se não tivesse acontecido na minha vida, eu acho que não seria nada. Só seria isso. E foi tão natural, foi tão espontâneo a influência que eu sofri para chegar. Primeiro eu professor de educação física e depois entrar na área do treinamento desportivo, da preparação física, de alto rendimento. E as coisas foram acontecendo gradativamente, mas nunca deixando de lado a minha formação, a minha preparação dentro da educação física. Porque eu amo muito o que faço. É uma coisa assim, é tão grande, é tão importante na minha vida, que eu me mantenho treinando com muita satisfação. Eu corro, eu pedalo, eu nado, eu pratico esporte constantemente, apesar da idade, e faço com tanta felicidade. E eu acho que um dos grandes segredos da vida é esse. É você fazer o que você ama. Aí é fadado ao sucesso. Aquela história de que quando a gente faz o que ama, a gente nunca trabalha, né? Não, eu... Isso aí, eu acho que eu nunca trabalhei. Dá para ver nessa sua primeira fala, professor, a sua paixão. Porque a gente acompanha pelas redes sociais e por toda a mídia, né? Toda a sua trajetória vitoriosa. E nessa primeira fala, a gente conversando com os profissionais, dá para ver na forma que o senhor fala a sua paixão. E aí, para a gente começar esse bate-papo, vocês não perdem por esperar o que vai ter hoje. Mas eu acho que é importante, professor, a gente falar assim, por que educação física? O senhor falou que é apaixonado, mas como é que ela surge? Quando ela surge? E de que forma ela surge? Bom, na infância já havia uma tendência muito grande para a prática desportiva. Vamos lá. O que Campo Grande, bairro, oferecia para a gente na época? Futebol. Mas a gente estabelecia nas ruas, nos quarteirões do centro de Campo Grande, corridas. Uma quadra, somente uma rua. E a gente ia disputando, criando competições entre nós meninos, 13, 14 anos, descalços até. Aquilo já era uma coisa que estava vindo no sangue. E quando eu fui estudar no Raja, eu já gostava muito da educação física curricular, que era uma forma de eu fazer essa transição da rua para uma aula organizada. No Raja, eu te conheci um professor fantástico, que me influenciou completamente, que foi Osmir Pereira. Meu professor, a partir do segundo ano de ginasial, hoje, sétimo, a sério, né? Direto, e segui com isso na cabeça. A influência dele foi muito grande e fundamental para que eu escolhesse educação física. E eu acho bacana essa parte de trazer a rua para o ambiente educacional. Então, o prazer já estava instalado, né? Independente do futebol, né? A gente nem chegou nessa ponta, mas o prazer por exercer a atividade já estava dominou. E é uma coisa assim, meia inexplicável. Por quê? Porque a minha família não tem ninguém para trás, nem minha filha para frente, talvez minha neta agora, que praticasse esporte. Eu não tive influência familiar. Pelo contrário, foi uma coisa natural, muito natural. Mas tinham coisas que eu percebi em mim. Por exemplo, eu tinha uma... relativamente eu era veloz. Eu ganhava com meus colegas nas disputas de provas curtas. E, talvez por eu ter sucesso entre meus amigos de infância... Já foi despertando. Já foi despertando. E quando eu comecei a jogar futebol, evidentemente, um atleta medíocre, mas gostava. Existente. Eu comecei a jogar futebol, a minha posição era pelo lado esquerdo. Eu sou canhoto. E eu... Veloz. Eu gostava de receber bola, para desempenhar a velocidade no jogo. Enfim. Hoje em dia, o ponto esquerdo... É o A, o ponto esquerdo, banda... Eu tentando falar para explicar. Depende da origem do país. O espanhol vai falar banda. Aqui no Brasil, a gente está falando ponto esquerdo e... E a... É, eu ainda tenho que se falar. É extrema, né? Extrema, esquerda. Enfim. Essas coisas aconteceram de forma natural. E a percepção minha, com a minha capacidade física, ela também dentro da educação física curricular quando havia competições eu gostava de fazer salto em altura e eu sem querer eu fazia um salto que era uma técnica salto tinha ventral, tesouro e rolo rolo você sai de lado e eu sem querer fazia o rolo certinho e cheguei e pulou em 75 a minha altura em 77 era expressivo mas não era nada assim como é que o nome do rolo você falou? Osmir Pereira e aí olha a importância do profissional de educação física dentro da escola foi a sua referência foi quem te motivou e olha a trajetória que aconteceu que eram motivada lá atrás por um profissional de educação física dentro da escola acho que é coisa encadeada eu também devo estar influenciando outros e com certeza Rogério, o professor com certeza influenciou muitos profissionais de educação física de Bangu outros colegas Oswaldo Oliveira que é o meu amigo, meu irmão também muitas pessoas olham para um profissional desse de Parreira pronto amigão de Bangu de Realengo influenciou muita gente porque eu me espelhei em Parreira quando entrei no futebol eu estudava início da minha profissão da faculdade era ali na pré-vermelha e o Fulminense treinava nas Laranjeiras eu dava um jeitinho de assistir o Parreira iniciando a carreira de preparador físico e eu ficava deslumbrado com aquelas montagens dos circuitos que para a época era uma novidade das situações da primeira função eu acho que uma das primeiras coisas na ciência do treinamento que foi a avaliação através do teste de Cooper para você mensurar o consumo máximo de oxigênio aí você vê a resistência do atleta para o desempenho físico daquela modalidade então isso eu vi a Parreira fazer e eu comecei a sofrer muita assim influência com Parreira na minha profissão na minha profissão já como professor de educação física são suas referências muito grandes e a educação física precisa de referência para ela continuar crescendo como vem crescendo eu entendi a educação física quando eu comecei uma formação com muita tendência militar com muita disciplina com muita ordem e eu mesmo dentro da faculdade sofri a transformação primeira que foi meu primeiro ano foi praticamente dentro da faculdade de medicina com anatomia na medicina início de neurologia depois fisiologia do esforço e biologia enfim as matérias ligadas a parte de ciências médicas ciências, saúde elas foram dadas na faculdade de medicina e isso fez um diferencial muito grande porque quando eu me formo eu já começo a ver o atleta através da avaliação de uma forma científica de uma forma científica entendendo muito mais o desempenho do atleta para uma performance melhor de acordo com suas reações então esse profissional já foi sendo construído foi justamente o divisor de hábitos da educação física da nossa faculdade da universidade federal foi 70 que passa a ter as informações mais técnicas mais científicas com professores mais qualificados não diminuindo os anteriores porque eles deram o grande caminho para nós mas aí a gente sofreu a minha turma provavelmente foi a segunda turma de fisiologia do esforço que é a ciência da função física e aquilo foi muito gratificante para mim porque em 1974 junto com um cardiologista e uma outra pessoa administrativa que era o Nilton Gomes Figueiredo cardiologista Wanderlei Barbosa de Matos e eu abrimos o Vida Longa que era uma clínica de prevenção contra as doenças cardiovasculares o que consistia o trabalho isso em que ano em 1974 foi o pior ano no Brasil nós avaliávamos através do círculo ergômetro os eletrodos colocados faziam um teste para mensurar a capacidade orgânica do cliente das reações e das funções depois a gente levava esse cliente para o laboratório aí fazia fezes urina lipidograma curva glicêmica exame de sangue completo fazia um traçava uma anamnese do do paciente eu tinha os clientes que estavam acima de 40 anos de idade e a gente fazia todo o trabalho de forma natural numa pista de atletismo de 200 metros de perímetro com um campo de futebol society dentro aí a gente desenvolvia todo o trabalho e colhia resultados diários como a gente não tinha nenhum mensurador na época como hoje eu tenho todas as informações de tempo velocidade e distância a todo momento e a frequência naquela época eu fazia eu ensinava eles tomavam a frequência basal em casa chegava no primeiro momento do treino o aquecimento o pré-aquecimento fazia de novo a tomada da frequência isso tudo anotado numa ficha depois fazia uma tomada depois do treinamento e a gente fazia além do trabalho de caminhar e correr que nós fizemos uma adaptação do Kennedy Cooper do trabalho dele pro Brasil porque existe diferença no biotipo do brasileiro pro americano um é mais respeitando a indivídua da droga o outro é mais baixinho mais tarracudo então a gente nós eu e o médico conseguimos adaptar um treinamento de andar e correr e de correr pros nossos alunos e também começamos a imaginar que hoje é moderno um circuito que atendesse aqueles clientes que estavam frequentando o nosso projeto de prevenção de doenças cardiovasculares untamos o circuito funcional e hoje hoje o circuito funcional é a tônica de tudo mas na época eu tive mais intuição do que mesmo conhecimento técnico aquela coisa bateu eu falei eu tenho que trabalhar a função dessa gente eu tenho um cliente aqui do banco que ele senta e levanta toda hora aí compramos um banco mandamos fazer de 50 centímetros ele sentava com uma bola de medicina treinamento funcional direcionado ontem ele subia um banco pequenininho subia um banco maior e o terceiro e voltava porque simulava uma subida de escada e eu fui identificando das ações do dia a dia do escrever que era não tinha um computador mas tinha que escrever virar a cabeça a gente criava as atividades com medicina trocando de mão em posição de flexão extensão enfim era um circuito de 8 estações tempo de 30 segundos por estação e troca recuperando aquilo ali foi um sucesso tão grande que está até hoje pois é a gente chegou a ter 100 clientes no horário o colégio terminava os colégios que serviam para a gente fazer todo o trabalho o colégio Nossa Senhora do Rosário 6 horas até 9 da noite mas a gente tinha que esticar até as 10 porque depois de andar e correr depois de fazer o circuito funcional tinha 30 minutos de futebol só site ou basquete ou vôlei porque tinha 4 picando então olha as pessoas começaram a se redescobrir o cara achar que ele já podia fazer mais aí eu as coisas mais interessantes a experiência vai dando a gente o maior problema que eu tive não foi condicionar o meu cliente e dar uma vida saudável a ele foi lutar contra a vontade dele quando eles se descobriam eles começavam a querer fazer muito mais do que podiam acelerar o processo acelerar o processo aquilo ali podia predispor uma lesão um problema cardíaco porque não eram meninos e não tinham sido atletas aí pediram pra correr começaram a correr correr meia maratona do rio coisa básica né fecharam a meia maratona pelo menos uns 10 aí eu achei aquilo fantástico e o progresso do trabalho aconteceu de forma natural eu acho que o senhor falou assim foi meio que intuição a questão das estações mas pela sua fala foi toda baseada na ciência na ciência isso é fantástico a ciência só tendo a intuição do funcional mas a base toda científica isso é fantástico a ciência ela vem por trás de tudo que você faz na vida só que professor de educação física que convive com o ser humano no relacionamento no comando das atividades escolares pré-escolares enfim atléticas você tem que entender o atleta isso aqui custa dinheiro olhar custa dinheiro você tem que identificar o problema interpretar e agir não é olhar por olhar não é olhar por olhar você tem que ter um uma percepção um feeling muito apurado porque dali você traça teu treinamento sem depender do programa matemático que você fez hoje vou fazer 10 10 tiros de 100 10 tiros de 50 10 de mas peraí calma como é que a fisionomia do teu atleta está que aí passa seu trabalho com seus amigos profissionais com o professor Rogério recentemente eu falei pra ele o meu atleta não é o do livro o atleta do livro ele é forte ele é veloz é resistente ele se alimenta e absorve os nutrientes dorme cedo bem casado e filho o meu é tudo diferente dorme tarde acorda bebe não tem as qualidades físicas expressivas que eu preciso tenho que trabalhar e desenvolvê-las enfim o atleta que nós vamos treinar ele não é aquele que está escrito o livro de serra como base por isso a importância do profissional de educação física é você tem que olhar observar e a intuição você tem que desenvolver a intuição é muito importante eu já vou dar um exemplo pra você que num jogo decisivo de campeonato brasileiro eu acordei na segunda-feira indo pro clube você bastidou hein galera uma ansiedade muito grande é verdade isso não está escrito viu aí eu cheguei no clube eu olhei pro Vanderlei e falei Vanderlei vamos sentar nós dois aqui e o meu trabalho com o Vanderlei era assim muito próximo sabe eu discutia com ele a parte tática ele tem um domínio fantástico mas eu tinha as coisas que eu olha cuidado esse jogador não está respondendo isso está acontecendo esse aqui está melhorando a cada dia e a gente ia se entrosando com as opiniões eu cheguei pra ele e falei Vanderlei domingo é decisão faltam três rodadas pro campeonato brasileiro terminar se a gente ganhar domingo acabou rapaz vamos fazer mais de cem pontos vamos fazer se possível a gente vai conseguir até o último jogo passar de cem pontos era o primeiro campeonato brasileiro de pontos corridos com o Cruzeiro foi o ano da tripe psicologa todos os títulos aí ele falou assim pois é mas o que está te incomodando eu falei acho que a gente não pode mais treinar aí eu falei pô mas como chama o Emerson fisiologista aí o Emerson veio está tudo bem os jogadores estão ótimos não tem nenhuma lesão departamento médico vazio e tudo mais eu falei Vanderlei a gente não pode treinar mas por que? se eu soubesse eu te falava é o comigo aqui né eu não sei por que não me pergunta por que a gente trabalha com atleta tem alguma coisa me dizendo que a gente tem que fazer a recriação brincar um pouquinho com o jogador marcar o treino mais tarde um pouquinho fazer uma horinha de bate bola mas não podemos mais fazer nenhuma atividade física de força muscular areia enfim todos aqueles meios que compõem a preparação e aí fizemos isso campeão deu certo deu certo aí mais importante você vê como o sistema como a emoção ela ela te traz dentro do esporte pra baixo o time ficou leve ganhou o campeonato aí jogamos contra o Fluminense deu uma goleada de 4 a 2 jogamos contra o Braneiro deu de 7 a 0 sem treinar rapaz ali tirou um peso mas os jogadores estão condicionados estão preparados mas teve um trabalho por trás que te deu segurança agora isso é um desenvolvimento intuitivo muito grande tem base por trás eu tenho uma convicção muito grande porque eu tenho amigos que eu converso discuto muito eu estendo muito o que eu faço dentro do treinamento me confidenciando pra um psiquiatra eu tenho um grande amigo que é o Décio Deforma da Cunha que é um grande psiquiatra da minha idade foi meu colega de colégio e a gente eu e aí o que eu faço mas você tem que desenvolver isso porque isso faz parte do treinamento esportivo e se eu não fizesse naquele ano se eu não fizesse o cifco aí na história agora a curiosidade que está na minha cabeça um projeto inovador de prevenção porque está longa e até hoje ele acontece teoricamente porque foi a tendência e como é que entrou a preparação física qual foi esse vés aí cara que pergunta que tu me fez e tu não vai saber tu não tem nem noção do que e eu não respondi isso foi a primeira vez o Newton Gomes Figueiredo ele fez uma formação em fisiologia e era professor da Rural cardiologista e ele foi fazer uma formação em Freiburg na Alemanha e voltou com todo o conhecimento de fisiologia do esforço e queria escolher um profissional que tivesse ideias para montar um trabalho preventivo e o professor estava na relação Luiz Antônio Barbosa tinha uns 10 professores de educação física aí ele falou assim vamos conversar com o Mello o Mello deve ter alguma coisa diferente para apresentar como eu já vinha com a informação da ciência da pesquisa da avaliação da faculdade eu juntei com o Newton e nós começamos ele falou o que você acha? eu falei eu acho que nós temos que fazer um trabalho dessa forma que você quer fazer ele gosta quer da corrida e temos que fazer um trabalho que tenha função de pessoas do seu dia a dia aquilo foi como se fosse um teste ele estava avaliando as pessoas ele falou é você mesmo faz sua cela eu nunca falei sobre isso incrível e se você não pergunta eu também não iria falar porque não me ocorreu de lembrar desse gatilho que mudou tudo isso mudou a minha vida porque quando eu entro em uma vida longa eu começo a entender um outro lado que é pesquisar o ser humano avaliar o ser humano a gente lida com o ser humano a gente não lida com máquina não com máquina exatamente essa aqui essa matéria-prima aqui que eu trabalho que não é do livro ela sangra não é do livro ela sangra chora ela ri ela tem seus suas emoções tudo influenciar isso não está escrito eu digo o livro informa a ciência informa mas o livro não tinha forma de ter vontade de treinar e passar do teu limite como eu passo do meu limite com muita muita frequência às vezes eu acho que eu não vou conseguir mas eu falo mas eu tenho que conseguir com muitas coisas que surgiram na minha vida eu tive medo quando eu comecei a trabalhar eu tive muito medo quando eu fui para a seleção brasileira de juniores a primeira vez eu fui pensado eu trabalhava no campo grande o clube que eu iniciei a carreira e passou uma pessoa da CBF para a convocação de dois jogadores hoje tu convoca por e-mail na época era por telegrama menos telefone tinha aqui ou telegrama ou pessoalmente aí ele dois jogadores convocados ele me viu treinando ele perguntou para o presidente do clube quem é aquele rapaz ali que está treinando os jogadores eu falei você é o Melo garoto da casa não você não sabe o que você tem na mão e aí o presidente falou você está vendo tão diferença assim ele está fazendo um circuito poucos clubes fazem circuito ele está ali já vinha desde o projeto com os componentes adequados ao futebol já com especificidade eu estou te falando de 1967 eu já fazia salto com arranque a lateralidade que são movimentos condizem do jogo eles são adequados ao jogo e eu via que por esse caminho eu ia conseguir coisa melhor e tinha uma coisa que tocou na minha cabeça de 77 78 que foi introdução de bola no treinamento não bola para fazer trabalho tático uma bola para motivar o treinamento físico que eles eram em vagões subir morro corrida longa então tudo foi acontecendo comigo eu não sei se eu fui construir a história eu não sei se eu fui escolhido se eu tive muita sorte competência a competência e a sorte acho que ela também é inerente de quem trabalha muito porque se você está trabalhando alguém que está te vendo numa aula de educação física na Jair Tavares eu dando uma aula um pai de aluno passou foi lá na quadra e me abraçou e eu estava dando um jeito passe de peito passe em basquete fundamentos que fazia parte eram dois meses de basquete então tinha que dar os fundamentos e eu via que muitos colegas se eu me tinha dava uma bola fazia um racha eu falei não cara vamos gastar pelo menos 20 minutos da aula e a base para esse cara poder e um pai de aluno me abraçar é como se fosse um convite para eu trabalhar em um lugar fantástico e aconteceu na prática eu no Campo Grande o Zé Dias que me viu ele encontra com o meu sócio do Vida Longa para tomar um café e fala eu vi um preparador físico hoje olha com quem ele foi falar aí o cara falou ele é meu sócio rapaz eu vou levar esse rapaz para se auxiliar na seleção de junho no dia seguinte eu fui na Esplanada que era uma loja de roupas masculina comprei uma calça uma camisa e um sapato e eu me apresentei na CBR e aí começou a minha carreira eu fiquei 7 anos na seleção de junho cheguei ao cargo máximo vamos segurar que esse é spoiler isso aí eu quero saber mais de coisa vamos falar de sorte sorte eu acredito é o encontro da oportunidade com a preparação quando a gente vê o Melo com toda a história com toda a trajetória que todo mundo acompanha não acompanho aqui que o teu professor de educação física fez diferença que quando você estava estudando você ia lá ver o Parreira para poder começar a estudar buscar a ciência essa construção para mim é fantástica e eu estou aqui viajando junto porque a história se desenvolveu assim mas antes você estudou buscou a ciência buscou se aprimorar juntou a tua base científica com a tua intuição e aí eu te pergunto dentro desse início da preparação física porque quando a gente escuta assim alguém me viu lá e me pegou mas como você falou isso veio sendo construído e batalhar foi fácil chegar ali essa dificuldade da preparação física é só pegar um livro leis e foi? não foi eu quando comecei a trabalhar eu estava acho que menos de um ano de casado comecei a trabalhar antes bem antes mas com menos de um ano de casado eu morava numa casa que era fundo do quintal de uma família que me alugou em Campo Grande mesmo em Campo Grande quarto, sala, cozinha tinha que andar no corredor pedia a chave de manhã para abrir eu começava a dar aula nos colégios sete horas cheguei a dar aula em oito colégios oito dias tinha ouvido a longa o colégio analista o colégio São José o colégio Afonso Celso Afonso Celso eu fui para a faculdade foi do Afonso Celso que eu fui para o Campo Grande eu fiz um trabalho com o Asso e Baixo e ele gostou fiz uma olimpíada para poder fazer educação física curricular que é de administração e economia a noite quem é que vai fazer aula de educação física? então eu falei vamos fazer a semana do esporte olímpica aí fazia basquete vôlei e futsal seria uma olimpíada interna tinha tênis de mesa os alunos as aulas pararam e ficou uma semana praticamente e a escola a escola bombou porque cada turma tinha uma camisa de uma cor diferente teve abertura o espiritorim ficou criado aí o Moacir falou assim aí eu fui fazer um curso já formado em volta redonda agora vamos ter que chegar lá para não perder a linha de raciocínio aí fui fazer um curso em volta redonda e era um curso internacional de treinamento organizado pelo Gomes Tubino e aí eu fazia treinamento esportivo que era uma das matérias atletismo e handball eu fiquei aí 15 dias e meu pai eu liguei de orelha e eu pra casa e meu pai falou Moacir passou aqui quer você ir no campo grande eu falei pai diz que eu não liguei eu não quero me meter em futebol não eu estava até já me meter em ciclismo eu falei não quero me meter em futebol não e não falei mais hoje ele passa lá em casa e me pega e me leva para o campo grande então eu morando nessa casinha vou para o campo grande e eu tinha aqueles oito colégios foi o teu primeiro passo para o futebol futebol e aí eu acordava de manhã dava aula de até umas 10 e no campo grande dava treino voltava não dava procursão uma hora direto de 6 horas eu já estava no Vida Longa 11 horas eu chegava em casa assim eu hoje peso 82 83 naquela época eu pesava 62 quilos eu vou ser eu vou ser abusado eu vou ser abusado de te botar nunca mais se diga que foi sorte de chegar lá no campo grande e pensar gente oito escolas curso internacional ia dar treino voltava para trabalhar fazia um projeto que teve que ser prorrogado porque tinha demanda não foi sorte não não foi também se você não tiver a sorte foi oportunidade foi oportunidade mas se você não tiver a sorte de ser visto quem é que vai te chamar pois é é isso você tem que produzir tem que produzir e aí primeiro passo campo grande campo grande aí o campo grande eu consigo já eu trabalhando paralelamente na seleção de júnior eu já comecei a entender a seleção brasileira ver as oportunidades as ofertas eu querendo já fazer minhas mas aí de campo grande foi direto para a seleção porque ele te viu no treino porque ele foi convocar os dois jogadores beleza aí em 77 tem uma oferta tudo é um pouquinho de sorte eu estou na seleção e houve uma oferta e o professor Dias me chamou eu não era preparador titular eu era auxiliado Antônio Clemente o treinador era o Evaristo Macedo e aí o Dias falou assim o que você acha de avaliar jogador em laboratório eu falei pô não briga o único laboratório que eu conheço é o Labofise lá da faculdade é lá mesmo tem uma oferta eu falei pô deixa eu levar esse pessoal lá aí ele falou assim é você que vai levar já falei com o Evaristo mandou conversar contigo evidentemente que o Evaristo sabia que eu vinha com uma formação com certeza ele sona jamais qualificado aqui a maioria das pessoas da época aí eu fui para a faculdade professor Maurício Léo Rocha que era o titular da cadeira Átila e tinha mais um outro um outro fisiologista a avaliação que foi feita foi a mais simples do mundo foi o consumo de oxigênio foi a potência anaeróbia e percentual de gordura com posição corporal mas foi um passo ali começa eu acho que não houve para mim houve o teste de Cooper que tem uma uma natureza científica muito grande mas em laboratório eu acho que futebol acho que foi o primeiro grupo a ser avaliado aí eu peguei aquelas avaliações postei para o Evaristo postei para o que elas não eram tão importantes mas já começava a ter um norte eu sei o jogador e se fazia 50 metros contra o cronômetro no campo aí você já tinha velocidade e resistência avaliadas então começa a ter o primeiro passo da fisiologia propriamente no desporto no futebol e eu fiz parte graças a Deus que sorte eu vou continuar batendo com essa sorte oportunidade com preparação porque se a gente não estiver preparado e oferecer oportunidade não vai pegar não vai pegar e uma coisa muito importante é que a oportunidade vem você tem que se sustentar isso porque às vezes você tem uma oportunidade como eu tive essa no campo grande o campo grande bate campeão da segunda divisão bate campeão brasileiro da série B foi o máximo que poderia ter chegado aí eu me mudo para o América me transfiro para o América do Rio e o América ganha a taça Rio e ganha o torneio na Espanha olha o que me vem à cabeça hoje se a gente analisa o futebol hoje a gente fala a beça da preparação física sim só que você está trazendo gente é sério a gente está pegando história e aí vamos falar grosso modo lá quando o senhor começou a pegar os dados estou imaginando aqui a grosso modo falando começou a dar resultado sim ter os dados começou a dar porque é isso que o campo grande o campo grande América foi o diferencial diferencial a base de uma informação mais técnica para você ter uma diretriz eu vou trabalhar esse atleta ele é capaz de conseguir isso chegar a esse ponto esse aqui não vai chegar ele tem baixa resistência tem que trabalhar mais alguma coisa para ele sustentar a fadiga e tudo direcionado a resultado com mais dados a gente tem melhor e aí vamos agora dar mais um passo nessa trajetória eu estou achando que a gente vai ter que fazer uns sete episódios porque tem história passou disso aí uma das referências na sua vida é a areia sim no próprio campo grande ela está aí nessa trajetória no campo grande que o pessoal construiu o estágio novo e não tinha lugar para treinar nós treinávamos no 26 de abril no Pedra Guaratiba e treinava nas cabas de mano então a gente tinha dificuldade para treinar a empresa oriental de ônibus cedia um ônibus para se precisasse correr no mendanho eu já tinha já tinha correr correr riso normal eu já tinha dificuldade de aceitar o treinamento de longa distância como treinamento adequado ao futebol já estava dentro de mim porque eu já estava entendendo pega essa fala galera eu precisava treinar menos tempo e mais intenso porque era específico para o futebol para tu ter uma ideia a corrida sai da minha vida a corrida de longa sai da minha vida em 81 para 82 ali eu falei não corro mais com o jogador o jogador vai treinar menos mais intenso especificamente ele vai repetir gesto do jogo isso veio à minha cabeça que era o que você já fazia lá no projeto até para aquecer eu aquecia fazendo gesto de jogo porque os movimentos de aquecimento eles eram coordenados se você hoje fizer um estudo daqueles movimentos eles tem finalidade você faz 3 passos eleva o joelho você aprimora o movimento aquilo aprimora aprimora o tempo de fazer uma ação de coordenação na bola enfim tinha finalidade mas eles não eram tão ativos quanto que eu já achava que podia fazer então eu começo a entender o futebol na sua essência que a base do futebol era na aeróbia você não tem jeito sistema energético você vai fadigar vai trabalhar com 200 quadimentos você vai ter que sustentar esse trem de jogo porque é assim então eu já entendia que se eu fizesse uma lateral de campo com ações específicas e voltando a recuperação incompleta eu começava a ter mais benefício que ficar correndo então você já começou a direcionar para o futebol e por posição é a posição a posição era encontrada de forma natural o que eu defino o atleta são as avaliações mesmo porque você vai entender a capacidade física individual se o atleta é veloz resistente ou forte a posição ela acontece de forma natural treinar só por posição você pode errar vou te dar um exemplo eu tenho um lateral aqui esquerdo de muita velocidade e tenho um lateral direito de muita resistência ele é capaz de fazer isso aqui com mais frequência que esse aqui que tem uma baixa resistência mas tem muita velocidade eu posso usar os dois porque tecnicamente as ações vão ser parecidas eles vão chegar no fundo cruzar vem por dentro bate um passe tudo bem aí sim você tem que treinar o lateral na ação técnica e tática mas na ação física eles é que vão nos dizer o que eles precisam porque a qualidade física é individual entendeu então tudo isso que aconteceu e foi acontecendo de forma natural essas percepções todas elas evidente que vieram através de um preparo do preparo de uma faculdade tem a base técnica dos cursos de extensão enfim do aperfeiçoamento das observações vamos voltar na areia areia o clube não tinha lugar para treinar o ônibus foi cedido e eu vou parar mais perto para eu treinar e não ter problema é grumarim que não tem ninguém para ver então vamos para o grumarim o grumarim só tinha uma chegada tá que era pela subida ali da não tinha nem grota funda não tinha já tinha grota funda mas a gente ia pela aquela subidinha do grumarim parava o ônibus a praia do grumarim dá para correr quase dois quilômetros para lá e dois para cá foi o meu primeiro passo corre na areia para lá e corre para cá evidentemente que eu mandava correr pela areia mais dura enfim eu sacrificava um pouco mas só que aconteceu uma coisa a equipe começou a responder fisicamente nas ações de força força rápida força rápida é quando você arranca você arranca para um salto arranca e começou a mostrar a diferença e você começa a perceber que o jogador rouba uma bola a mais o jogador antecipou o outro que eu já coloquei também nesses treinamentos da areia além da corrida uma especificidade de ação lateralidade frente e cor trouxe a funcionalidade para a areia para a areia acelera desacelera retoma enfim e a areia que eu não sabia foi totalmente intuitivo foi por um recurso um recurso que tinha para treino na facilidade do ônibus mas que eu percebi um resultado eu falei não não essa coisa é boa eu vou incentivar isso isso ficou intuitivamente na minha cabeça a areia por muitos anos mas eu fui muito alonjeito de treinar eu fui tirando a corrida que eu não queria mais fazer corrida o jogador aquecia e ia para a especificidade e um trabalho na areia eu percebi que não precisava passar na época de 30 minutos que por uma sessão de treinamento é muito pouco mas sim mas o que solicitava do atleta era muito aí eu comecei vou estudar um pouco mais vou me preparar porque eu vou fazer um treinamento melhor hoje uma sessão de treino na areia dura de 12 a 15 minutos eu uso depois de um treino acabou o treino a semana é grande semana grande com o jogo domingo e domingo na quarta-feira que é raro né aí eu evitarei aí com o jogo domingo e domingo eu pego o jogador e faço esses estímulos o estímulo é similar a ação de jogo e melhora muito a potência essa força rápida as antecipações a impulsão porque depois eu mensurei comecei a mensurar as equipes antes dos treinos de areia e depois de 8 das sessões de areia no decorrente da temporada e tudo isso anotado com o fisiologista mensurando tudo professor e aí é o seguinte a história passa pela sua mão do futebol ponto tô falando tá sabe por que a diferenciação se eu fui pra areia por conta de um espaço de treino e eu fiquei de um ônibus mas quando chegou lá eu só tinha a visão já eu tô tentando fazer ligações desde o projeto sendo estudos pode ter sentido a intuição mas tinha uma base ali né então você ia ficar só correndo não ia ficar só correndo não ia criar nada e aí eu acho que é legal quão é importante a capacitação técnica porque pra chegar onde o senhor chegou só teve a intuição ok mas teve a análise teve a observação e principalmente trouxe o seu treino na areia pro resultado sim não foi só o fazer por fazer e aí ter todo esse insight toda essa capacitação técnica toda essa preparação que o senhor criou levou o senhor para uns lugares um pouco famosos uns lugares aí que a gente vai falar agora um pouco de alguns conhecidos a gente consegue construir esse trajeto até onde está na mídia onde está nas redes e aí a gente fala agora de futebol professor campo grande títulos América título e aí segue Vasco seleção de júnior os clubes do que eu trabalhei aqui no Rio todos os clubes de vila todos do Rio não menos Botafogo o Flamengo foi o gol de barriga o que marcou mais pra mim foi o gol de barreira porque a gente está desacreditado naquele título nós estávamos com oito pontos pra trás do Flamengo e o Flamengo foi perdendo empatando e nós fomos avançando quando chegamos a decisão o empate pertencia ao Flamengo e nós fizemos quatro jogos com o Flamengo naquele ano e damos quatro e esse jogo final tivemos três jogadores expulsos o Flamengo teve dois e a gente estava acabou 43 minutos esse título marcou muito porque o campeonato da Carioca tinha uma expressividade era um campeonato muito tinha um prazer o Maracanã não tinha lugar pra botar torcida do Flamengo os poucos do Fluminense que haviam se abraçavam e choravam depois do gol de barreira marcou muito na minha carreira esse título não vou dizer que tenha sido o melhor o que eu acho no ponto de vista a gente trabalha pra mostrar a tua capacidade no desempenho físico do atleta seria essa minha função mas por trás disso tem uma coisa na missão a vontade de vencer e às vezes o simples é sofisticado às vezes você trabalhar com mais simples o jogador por exemplo hoje pra se fazer um trabalho de fundamentos que é chamado de analítico na nomenclatura atual você precisa fazer dentro do conceito tático então é 4 contra 4 4 contra 4 abre a bola cruza na área vem quantas vezes vai se cruzar dentro do conceito tático mais 5 ou 6 vezes quantas vezes um atleta cruza eu com dois cones marcados na intermediária abre a bola no lateral lateral cheio e cruza a repetição aprimora o gesto então se eu puder fazer 6 vezes eu vou melhorar muito mais o rendimento então tudo isso facilita pra ganhar e que as pessoas tem que entender que não se trabalha pra mostrar trabalho pra arquibancada o aquecimento hoje é um sei lá uma alegoria como se fosse um show um show todo mundo com borrachinha de tração mini band e tudo mais teraband você vê muita diferença da preparação atual pra quando você começou ah evoluiu muito eu acho que o que mais evoluiu hoje no mundo foi o condicionamento físico porque você elabora o treino específico de força com muito mais qualidade você trabalha a velocidade eu sempre gostei de trabalhar a velocidade no clube mas eu não tenho um preparador físico especificamente pra velocidade eu tenho que desempenhar o meu conhecimento eu gosto muito de coordenação de velocidade ações rápidas alternando joelho e braço coordenando pra passada ficar muito mais eficiente isso eu sempre fiz hoje está se fazendo demais os trabalhos de musculação hoje na tela de força os aparelhos são ótimos você tem um aparelho exocinético de pontaço você trabalha grupos musculares especificamente a areia que eu uso muito como um meio de treinamento ela recruta todos os grupos musculares de jogo especifico para o resultado específico para tudo porque o condicionamento ele vem através do desempenho muscular completo pleno se você não tiver não adianta treinar que de repente você é muito gesto pronto um exemplo eu corro eu largo a corrida e vou pedalar eu vou cansar porque tem especificidade especificidade da ação e no futebol equipamentos musculares específicos exatamente quanto mais específico for e com treinamento de verdade que o atleta tem que sentir que está sendo treinado que aquele trabalho vai entrar nele ele vai responder ao treinamento ele não pode estar nunca confortável ao trabalho eu não gosto de ver um atleta treinando que se usa muito hoje campo reduzido que é excelente mas 4 contra 4 num espaço de 20 por 15 não é nada gente ali você não tem nem as características do grande jogo aí as pessoas usam muito com o termo é porque é raciocínio rápido tomada de decisão eu sou muito sincero com isso como vai tomar decisão por causa de um campo reduzido se o atleta não for inteligente não tiver raciocínio próprio líder ele não vai tomar decisão com nenhum treino que for lá ele tem que ser inteligente ele assimilar a informação e ele discernir ele olhar pro jogo não pode falar o treinador mandou eu jogar um pouco pela direita mas vou fechar mais um pouco pro lado de cá porque aqui tá acontecendo tudo tem hora que o treinador não pode falar então essas tomadas de decisão esses objetivos são tantos objetivos que as pessoas veem que perdem a necessidade do que tu tá querendo por exemplo uma confusão muito comum nos preparadores menos experientes velocidade e força são muito iguais tudo tem velocidade e tudo tem força agora você tem que especificar hoje eu vou trabalhar força porque eu vou abordar uma ação que ela vai me trazer um recrutamento de fibra pra esse tipo de comando hoje eu vou trabalhar mais a força mas a velocidade mais dirigida pra uma abertura maior claro as coisas se confundem elas se misturam mas você tem como o futebol tem o condicionamento físico é global você envolve tantas qualidades físicas que você tem que se atender numa mas sabendo que tá ganhando em outras vou te provocar professor provocar pode trabalhou no mundo todo além de clubes e seleções vou te fazer uma provocação sem citar nomes por ética existe uma tendência no Brasil hoje de importação de técnicos existe uma tendência que tá se iniciando como é que você analisa a parte técnica no Brasil com essa importação da Europa e aí se está em vários países e a parte física bom nós somos pentacampeões profissional sub-20 e sub-17 eu não sei se tem pentotetra ou sub-17 biolímpico a escola brasileira de futebol eu posso falar pra você que eu morei 10 anos fora e mais depois na Espanha 11 anos eu posso falar pra você a escola brasileira de treinamento esportivo de preparação física e da ciência do esporte e ela está entre as melhores do mundo pra futebol futebol quando começaram a trazer as inovações de Portugal pro Brasil porque eu acho tudo muito legal esse relacionamento essa integração muito boa eu morei fora e tive a oportunidade de ver se deu muito valor aos portugueses acho também excelente quando são bons treinadores mas não são todos alguns bons outros mais ou menos e os preparadores físicos eles estão num plano muito inferior aos nossos eu tenho colegas em todos os clubes do Brasil e a gente se fala é comum e todos eles ficam inseguros em frente a uma avaliação a fisiologia ao acompanhamento do desempenho através dos ferramentos todos vou aprimorar a pergunta então quando a gente traz essa comissão técnica vamos dizer assim na Europa e aí eu vou fazer uma pergunta quem está assistindo isso está em discussão sempre que inclusive eu acho que todo mundo fala sobre isso quando a gente traz uma comissão europeia por exemplo o calendário brasileiro em relação à parte física isso é o seguinte na Espanha se joga um campeonato espanhol de 38 jogos se aquela equipe tem a Liga dos Campeões Copa Europeia alguma coisa a mais se for até a final vai chegar aos 52 53 e já começa a acabar se servir a seleção que os jogadores saibam a seleção chegar no máximo aos 60 Brasil se joga 80 partidas ano num período do ano você tem Copa do Brasil Libertadores Sul-Americano Estadual tem mais competição por aí sem contar amistosa seleção jogador joga quarta domingo quarta domingo na Espanha Inglaterra você joga quarta domingo quarta aí descansa joga duas semanas em seguida depois abre espaço porque nenhum jogador nenhum atleta se sustenta numa alto rendimento numa performance maravilhosa numa temporada inteira ele tem um período de aquisição manutenção e perda isso é normal e vai acontecer tem que acontecer porque senão daqui a pouco ele vai ter uma lesão por estresse overtraining e tudo mais porque precisa recuperar precisa descansar e nós brasileiros sabemos perfeitamente a escola brasileira é muito rica ela tem sua característica sua individualidade criatividade tem o drible ao seu favor tem as coisas que desarrumam o sistema de marcação tem que se adaptar ao calendário nacional tem que se adaptar ao calendário nacional ao clima você joga em Manaus equatorial você joga em Brasília clima seco você joga no Rio tropical vamos botar uma uma divisão não sei nem se existe subtropical em Paraná e tudo mais aí tu calma ainda não chegamos no produto final vem libertadores vai jogar 3.600 3.200 4.100 lembra que eu falei que a gente tem que quando entra num clube a gente tem que mostrar muito mais conhecimento do que pesquisa porque um clube como um Flamengo vai disputar tudo isso ele não pode me contratar pra eu pensar o que é que eu vou fazer com o Gabigol que ganha 2 milhões por mês eu tenho que ter convicção naquilo que eu vou fazer pra aquele rapaz produzir em alto nível em todos os lugares que ele joga para ele entregar o que ele tem que entregar por exemplo altitude eu levei muitos anos eu conheço todos os lugares na América do Sul de altitude várias vezes então eu adotei o livro os estudos começa com a Lamartine em 1968 um belíssimo trabalho uma referência só que nós trabalhamos num sistema energético anaeróbico o futebol é acíclico e intermitente você tanto muda de velocidade como muda de direção isso tudo na altitude tem que ser entendido não adianta eu ir na hora do jogo na hora do jogo tem um elemento surpresa velocidade da bola hiperventilação desconforto enfim coisas que acontecem no momento da surpresa isso é que está escrito para ir no dia do jogo porque minimiza o problema mas depois o que acontece com o atleta depois que sai porque não é só o jogo pois é ele joga no domingo aqui na quarta lá e no domingo ele vai para o jogo de domingo prejudicado e tem um outro detalhe que não pode passar batido você joga no domingo joga na quarta na Bolívia joga no domingo aqui se você viajar no domingo depois do jogo aqui jogou na Bolívia dorme dorme lá se alimenta e viaja no dia seguinte para cá vocês passam a viagem porque são 5, 6 horas de perna flexionada comprometendo a circulação novinosa pode jogar pode jogar vai dar inchaço de perna tu vai passar um dia treinando o atleta para ele voltar ao normal então tu distanciou a viagem foi domingo e quinta agora se você for no dia do jogo quarta de manhã joga e volta na quarta depois do jogo duas viagens para o jogo olha o desgaste que você traz para o seu time então isso tudo tem que botar na balança quando você trabalha em que vença você tem que vencer e para vencer você tem que mudar você tem que ter um poder de convencimento muito grande para os diretores de futebol porque aquilo ali envolve despesa eu acho fantástico o que o senhor falou ainda agora que não joga para a arquibancada não joga para ganhar e não é o cara que chutou para fora tem todo esse trabalho anual na verdade dia a dia você tem que todo dia e aí se você se classifica ou não classifica você tem que ter a concentração de jogo hoje a gente trabalha com nutricionista fisiologista ortopedista cardiologista fisioterapeutas massagista roupeiro preparador eu tenho trabalho com três preparadores eu coordeno três ainda coordeno fisiologista enfim a comissão técnica vai se vai viajar 22 jogadores tem mais 22 para controlar todos aqueles e oferecer o que há de melhor para eles e por isso tem que ter o que há de melhor na comissão técnica para que você possa chegar nesse resultado você tem que fazer a conta é o seguinte uma vez eu estava na seleção brasileira em 98 e eu estava sentado na musculação estava sendo feito um circuito regenerativo e eu olhando eu falei assim falei para o Vanderlei do Chemurgo falei Vanderlei para para pensar qual é o que tem de dinheiro nessa sala quanto custa o Cafu quanto custa o Ronaldo quanto custa o Roberto Carlos vão fazer quanto nem faça a minha incundência não é me arvorar ser preparador físico e entrar aqui eu tenho que entrar aqui com uma capacidade muito grande de condicionar os jogadores eles não ajudarem e produzirem em alta medida é produzir e preservar exatamente o preventivo a prevenção sempre me seguiu desde o projeto desde o projeto exatamente do Vida Longa a prevenção ela é tudo hoje nós temos core treinamento funcional e os treinamentos de prevenção na fisioterapia que envolve toda uma série de alongamentos mobilidade articula enfim uma série de atividades que vão fazer o atleta está pronto para executar as ações e mesmo assim você tem problema porque o futebol ele lide muito então tudo isso quando um treinador chega aqui no Brasil ele se assusta em calendário com os lugares com os campos com os bestiários aí eles falam caramba em Portugal não era assim na Espanha não era assim e não é mesmo aqui é diferente você tem que conhecer muito cada pedacinho do gramado e agora agora eu vou puxar na sua história vou fazer o inverso beleza a comissão técnica veio da Europa e se deparou com essa nova realidade só que o senhor trabalhou só no Real Madrid e mais duas seleções nacionais como é que foi chegar lá? porque o senhor veio acostumado com o calendário nacional eu estou fazendo um movimento ao contrário para a gente entender como é que deve ter sido eu fico daqui só pensando assim o cara está no Cusitânia por alto nada deixa eu te falar uma coisa que me despertou muito na preparação física também eu nunca havia escrito isso já que você não conhece o assunto e eu também estou tendo é só spoiler bom a miscigenação brasileira ela deve ter não sei quantas não sei quantas uma branca preta mulato mameluca fuso amarelo a miscigenação é a você não tem o puro sangue você tem uma combinação uma combinação uma combinação uma combinação quando eu cheguei pela primeira vez nos Emirados eu deparei com os jogadores jogador é igual no mundo inteiro eles tem os mesmos costumes o jeito de se comunicar de viver existe a cultura mas deve ter como e é parecido mas eu comecei a olhar a alimentação que não tinha nutricionista com muita gordura carneiro aquela maçacocada de arroz e muito chá e enfim não é saudável e comecei a ver também as características físicas dos jogadores jogador mais com o joelho mais acentuado eu queria tive curiosidade e fui ver que havia muito casamento co-sanguíneo primo com prima e enfim muito mais primo com prima e aquilo ali pode uma prólise sair boa mas com certeza uma ou dois ali alguma coisa vai acontecer na função o senhor chegou no Zé e fez uma análise genética intuitiva aí eu falei da onde vem olhar a fisionomia olha aí eu disse olha aquele ali é filho de berdoino aquele ali é uma linhagem melhor aqui dos emirados que foi purificando com uma calinha de iraniano a barba mais serrada e você vai percebendo isso e isso essa experiência eu ganhei e vi que eles têm uma resistência natural de vida pelo calor e resiste mas não transformam aquilo mesmo mecanicamente em ações físicas isso não seria um negócio do mundo mas é uma resistência de vida mas não uma resistência de ação física funcional de velocidade força e tudo mais quando eu fui para o Iraque saí dali do Parreira fui para a seleção do Iraque convidado diretamente pelo filho do Saddam Hussein o Urdem Hussein eu falei vou sozinho mas eu vou eu quero ver esse é um desafio da vida mas fui sozinho mas estava em guerra com o Irã entrei e tomei conta da seleção um treinador que não ficou muito tempo conosco um alemão e um treinador a canção mão para o iraniano e esse ficou assim aí fizemos jogos asiáticos olímpicos de 1987 de 1987 aí de lá voltando para esses jogadores são diferentes são mais fortes bem constituídos e com muito mais qualidade muito mais habilidosos com uma certa semelhança com o jogador brasileiro mas aí já é uma outra linhagem árabe entendeu já sai do beduíno já é uma uma civilização mais formada mais antiga é outra é outra história e aí aquilo trouxe para o Brasil eu fui trabalhar no Bahia no Bahia que eu percebi o negro baiano o preto baiano ele tem condição física natural por incrível que pareça falar isso num programa técnico mas tem que ser observado que condição física natural ela flora com dois três treinos e você tem que ter a mão o acompanhamento muito aprimorado para você não passar do limite porque eles estão se condicionando mais rápido aí eu falei mas por que por onde entravam os escravos no Brasil Salvador Bahia e onde se qualificavam os melhores figos depois São Paulo Rio eu tive essa curiosidade e nas avaliações nas pesquisas físicas percebi anistidamente que eles respondiam muito bem aos trabalhos aos treinamentos ou seja no mesmo plano de treino poderia lesionar um né se não tivesse cuidado de leitura e você tem que ter muito cuidado porque é individual mesmo que no futebol se generalize os treinos porque o contexto existe exige isso mas você tem que estar de olho e acompanhando frequentemente jogador para jogador hoje que a gente trabalha com tablet no campo eu falo preenchimento de velocidade quanto deu? tanto velocidade acima de 25 km por hora jogador aqui já fez 4 dentro do treinamento então esse aqui eu vou tirar esse aqui porque eu vou percebendo também como eles se comportam na fisionomia no semblante isso já aconteceu com um jogador no Palmeiras treinando o menino do tablet impressionante ele já está performando aqui 6 km no treino eu falei assim mas olha para a cara dele aquele menino que correu 6 no aparelho e o outro que correu 6 no aparelho são diferentes no treino esse correu 6 muito cansado esse correu 6 totalmente inteiro o aparelho não me separa a isso depois é que nós vamos discutir como o aparelho as ferramentas elas não mesuram o piso se você jogar no campo um olhado aquele jogador que fecha 11 km do jogo está escrito fechar 10 aí tu vai ocupar o jogador ao piso mas aqui não está escrito e aí sabe que é fundamental eu tenho que estar olhando isso o profissional de educação física faz a diferença o equipamento não dá toda a resposta é evidente quem comanda o equipamento é o conhecimento é o conhecimento porque por exemplo se eu botar um aparelho se eu botar lá o catapult mensurar tudo e treinar na areia o jogador não vai atirar acima de 20 km por hora primeiro que não tem espaço para isso segundo que a areia não permite ele não consegue para fazer 21 22 um espaço maior já no campo ele já performa o 32 33 34 mas por que o aparelho não mensura o peso nós temos que evoluir nisso o mundo tem que evoluir na percepção também da porquê que aquela ação ela não respondeu então tudo isso eu quero chegar todos os fatores que influenciam exatamente existem os fatores de risco que levam a perda do condicionamento como existe no trabalho do Vida Longa eu ficava preocupado com tabagismo com sidentarismo são os fatores que só o profissional tem como analisar enfim aqueles fatores podiam levar o cara a ter um infarto está na minha mão eu tinha que estar todo dia pesquisando isso daquele tipo de atleta ou melhor de pessoas que estão sendo treinadas no futebol eu tenho que estar preocupado com tudo que me envolve até eu vou eu chego no clube o treinamento é às quatro nove horas também estou no clube aí eu vou lá vou na academia dou uma cordinha na esteira faço musculação mas já estou olhando a atmosfera de trabalho fiz o terapeuta por que chegou agora a pessoa não tem ninguém para tratar chega mais cedo um pouquinho preparador auxiliar vem almoçar no clube chega mais cedo para a gente conversar um pouco do treino antes do treino uma hora antes do treino eu faço uma reunião com todos discutimos comportamento físico de cada jogador no treino anterior o que será no próximo enfim faz realmente um trabalho integrado né integrado eu quero ouvir eu quero ouvir o médico o fisiologista o fisioterapeuta preparador auxiliar que é o do meu parecer final a gente escreve coloca tudo no quadro discute cara tudo tem que ser feito com muito critério muita qualidade e vamos discutir também as coisas que podem destruir o jogador vamos jogar onde? em Manaus quantas horas de voo 5 horas de voo tem escala? não olha é muito tempo sentado isso aí pode trazer um problema para o atleta no dia seguinte no dia seguinte professor Vanderlei qual o tempo que você pretende dar na véspera do jogo? vou fazer um trabalho de 20 a 30 minutos de movimento tático não vai gastar o jogador não então podemos viajar inclusive toda a comissão é integrada porque o técnico precisa dessas informações hoje tem analista de desempenho são 3, 4 profissionais que ficam com o computador na frente olhando detalhes do treinamento dos jogos para ver onde o atleta pode render mais render menos fica um pouco mais fácil que na época lá não era tudo no olho mas também me deu uma base de observação isso tem um lado bom lá no meio tem que saber pesar e hoje eu tenho a coordenação do treinamento esportivo na mão eu vou olho, discuto dou função aos meninos e menino gente vou tocar nesse assunto que eu sei que você vai me perguntar sobre a diferença do melo aqui a gente não pode se olhar com a mesma dor olhar aqui achando que eles não tem experiência e eles me olharem achando que eu estou ultrapassado porque o menino radical eu até uso essa frase em palestra o menino radical ele rasga a minha tradição ele rasga a minha história que vem lá de trás para chegar nele e ele hoje abreviar muita coisa porque ele já chegou com conhecimento do que fizemos você construiu e se eu não olhar para ele com bons olhos vendo que ele tem sabedoria e conhecimento para me passar eu também vou ficar ultrapassado e tem um pouco de respeito e tem empatia também aí é gestão eu tenho muita facilidade de relacionamento com o grupo até que a galera com pessoas eu brinco muito com eles dou a liberdade discuto às vezes então eu vou pegar agora nessa frase aí brincou pessoa vou provocar vou provocar não é possível que eu não tenha uma curiosidadezinha aí de um atleta aquele atleta mais gente boa aquele atleta que ficava perto de fala algumas coisas da gente debaixo do jogador fala e fala pra gente não vou nem te botar na perrida pra não perguntar aquele mais chato vou só perguntar se eu voltar no tempo eu vou lá no campo grande que eu via que tinha pouco objetivo eles queriam trabalhavam mas não tinha pretensão da vitória eu não sabia também eu também não eu tava ganhando mas não tava ainda tava entendendo o comportamento a ambição não era a mesma depois que eu cheguei no Vasco e no Corinthians e no Flamengo e tudo mais eles faziam chacota do jogo no dia seguinte o jogador tomava um drible do Rivellino aí no dia seguinte pô tomou um drible pô meu olho foi pra lá o outro olho foi pra cá e ele passou por meio e eram essas conversas também é normal tomar do Rivellino ficava uma conversação só no campo grande depois quando eu vou pro para o para o América eu já vi o que era profissionalismo aí comecei a ver jogadores brigavam pelo salário pelo bicho vamos discutir quanto vale o jogo seguinte quanto vale o título vamos discutir os valores e aí eu falei pô eu não tinha visto isso no campo grande mas no campo grande também conseguiu ganhar título no campo grande né eu em dois é seleção de junho eu já tinha uma noção mas eram meninos sub 20 né ali mas ali o primeiro estipulado antes de viajar olha vai ser 100 dólar de diária vai ser tanto pelo título tanto por cada jogo isso tudo é negociado tudo existe e não é não é ser mercenário o futebol é profissional e arrecada muito então quem tem que ganhar são jogadores é o símbolo né o símbolo existe em todo o mundo do mundo se você falar o prêmio do Real Madrid na linha dos campeões de 2005 acho que era o melhor e meio de euros vamos lá né vamos seguir então vamos lá jogador vamos lá só para o campeão ou não é o Real Madrid? não no Real não não é só para você ver se eu tinha que jogar o bicho vai vamos lá vamos seguir só para esse campeão esse não aqui no Brasil aí você pegou aí chegou Vasco Corinthians tinha jogadores interessadíssimos lá no Avela que era um time muito feliz um time alegre tinha Gil Sujeiro Luizinho Pires Gilberto Moreno Eloy enfim tinha muito feliz e vencedor depois eu vou pro Vasco tinha Roberto de Navi tinha uma referência de atacante para mim um dos maiores que eu trabalhei na vida e como tudo como pessoa como ser humano tudo mas tinha o Oscar que era chato que me incomodou um pouco na carreira mas hoje é um ser humano ele é um ser humano fantástico ele estava assim cabeça de menino tinha o Giovani era um jogador que cobrava muito Romero pra que esse Giovani que marcou história também no Vasco foi muita talentoso demais depois eu pegou Romário Romário no Vasco Romário no Flamengo Romário no Vasco de novo e na seleção trabalhei várias vezes com ele vou provar Romário não gostar de treinar não não é isso vamos chegar lá explica pra gente velocista potência o trabalho de resistência e volume volume é quando você tem um treinamento que permanece uma hora e meia duas horas repetindo gestos movimento aquilo ali tem uma tendência muito grande a prejudicar de certa forma o veloz você sabe que um atleta de 100 metros raso nunca é igual ao maratonista e era a característica dele botar a bola na frente o que eu fiz com o Romário dois treinos o Romário tem problemas de insônia dificuldades não há mais de um ser humano ele de manhã tem muita dificuldade pra treinar não é farra tenho certeza a especificidade do atleta é então eu entendia bem ele aí ele ia no clube de manhã treinava os nossos treinos sempre são às 10 horas porque eu acho que o atleta tem que acordar se alimentar e fazer o pré-treino que é muito importante se preparar numa sala pra fazer a execução de movimentos que vão favorecer o treino e o pré-treino começa uma hora antes do treino leva 40 minutos depois ele sai toma água o treino nem começa às 10 na verdade até sendo preparado antes 10 horas começa o treino de campo então o Romário tinha essa dificuldade mas eu entendia bem ganham tudo junto tudo depois de outros jogadores assim porque me deu trabalho pelo mais pelo comportamento não como atleta foi o Marcelinho Marcelinho é a personalidade dele é forte é difícil na verdade aquele time do Corinthians era um time que eu queria saber quem falava com quem na corrente quem falava ou quem brigava não brigava brigava porque o Rincon não falava com o Marcelinho e o Rincon acabamos de perder o Rincon perdemos o Rincon um grande amigo parceiro meu fica registrado líder líder em tudo na atitude poder de decisão muito grande e até quando tem a história de Marcelinho de Ivan Bita eles falam sempre da referência que o Rincon é como líder um de vocês vão abordar isso aqui histórias agradabilíssimas porque fazem o futebol mas foi uma seleção cinco títulos seguidos dois paulistas dois brasileiros e um mundial e aí tem essa função também o preparador físico nessa gestão de crise aí o que mandou pela rigorosidade que é o head coach é o que o time é o que manda ele não pode estar ali quem vai no andar do jogador sou eu a concentração eu olho o comportamento vejo o almoço chego cedo no clube isso tudo deve ter trabalhado pra caramba então concentrei toda nesse grupo aí nossa senhora não essas coisas doidas que aconteciam uma passagem assim vai ser um pouquinho desse contexto técnico mas uma vez nós tínhamos ligado o Atlético Oswaldo Oliveira era o treinador Corinthians e tem aquela corrente que a gente faz antes de entrar em campo no vestiário que é uma mensagem cada um fala uma coisa vamos lá um incentivo às vezes tem muita coisa vamos lá vai dar mas tem clubes que tem jogadores que tem mensagem de verdade nesse dia foi um dia a gente tá ali de mãos dadas entrar contra o atleta chegar ou empatar aí o Edilson pegou a mão de dois que ele tava segurando e ele foi pro meio falou pra suas voltas com licença Rengon a gente não se fala né mas por favor hoje é o jogo nosso aí dá um abraço no Rengon acabou que momento aí nós porra aquilo mexeu entra na capa e joga não tem que falar não tem que ensinar mais nada os caras é saber o que fazer ele já sabia né que momento eu te falei do envolvimento que são tantos fatores te falei de raça te falei de viagem de clima enfim entra também em relação de relação a relação é muito importante mesmo que eles não se falem mas eles se gostam na hora que a bola rola eles tem aí a pretensão da vitória outro jogador que eu peguei que esse aí eu amo de coração foi o Alex do Cruzeiro do Cruzeiro nós fomos o Cruzeiro ganhamos tudo eu ainda fiquei mais um período ganhamos o Mineiro com ele o cara ganhamos tudo aquele cara era uma referência o Alex na época tinha que perder 4 quilos 5 sei lá você tem que perder um versão do centão nutricionista indo na casa dele traçando o cardápio olha o trabalho antes da triplice eu acho tudo isso o cardápio que ele vai ter que comer diariamente é isso ele vai tomar o vinhozinho dele de noite vai qual o tipo de comida esse ele foi jogar no Venerbaix com o peso que ele tinha no Cruzeiro e jogou até o final da carreira e agradece muito foi meu amigo jogador super dócil depois difícil no Real Madrid que aí eu tinha Fico Rodani Began Ronaldo Raul Roberto e sei lá mais jogador rapaz como você vai administrar uma seleção do mundo que foram os galácticos é os galácticos é verdade vira uma seleção do mundo não vira uma seleção nacional mas não tinha convocação para as seleções da FIFA perdi o time só o joguinho os jogadores da canteira o que era mais importante profissionais de mão cheia treinavam muito e que me encantou Zidane olha eu vi poucos jogadores jogar talentosamente como ele e treinar com afinco como ele treinava por exemplo Ronaldo é um jogador de muita força e velocidade que a Europa tinha até medo de jogar contra ele nunca um jogador só marcava o Ronaldo impossível não foi a toa que ele recebeu 3 e ele ele já tinha operado um tendão patelar já tinha rompido eu acho que fez os dois e jogou em alto nível mesmo depois da cirurgia agora o talento da escola brasileira da característica no futsal que é a origem dele a capacidade física que ele tinha superior eu levei um fisiologista Real Madrid não tinha fisiologista eu indiquei pra se montar uma sala de fisiologia lá dentro porque tinha um treinamento maravilhoso mas não tinha avaliação e acompanhamento de performance aí comecei a levar um profissional avaliando todos os jogadores o Raul tinha uma pontinha ali com o Ronaldo normal que o Raul tinha uma capacidade orgânica boa e ele se desgarrava em qualquer tirinho de 300 e o Ronaldo ficava mas quando abria 50 metros o Raul ficava o Ronaldo seguia então são qualidades físicas de realce de cada jogador que tem que ser respeitado de cada característica era referência mundial mundial aí quando você consegue provar isso pros atletas você estabelece também um bom relacionamento que eles passam a se respeitar entendendo porque eles são diferentes nas ações físicas e aí eu faço uma pergunta que eu já sei a resposta mas acho que é importante que o senhor fale é o diferencial da nossa profissão como profissional de educação física saber lidar com pessoas totalmente acho que em todas as nossas áreas mesmo que seja um esporte individual se a gente técnico preparador faz a diferença o mundo do esporte ele precisa de uma aproximação muito grande as palavras elas tem que ser entendidas rapidamente você não precisa falar muito você tem que dizer o que você quer rapidamente falar pouco e dar a mensagem é um caminho porque as vezes você até usa um palavrão uma forma você fala meu querido por gentileza você pode jogar do lado de cá você pode dizer você otimiza a comunicação você precisa um pouco mais de dureza as vezes para falar isso não quer dizer que você está brigando você está e sabe com quem pode falar assim é porque alguns jogadores não suportam a lureza eles esmorecem isso não é bom então você tem que saber que aquele jogador se você der um grito ele não vai produzir ele vai se encontra a partida do lado só funciona se gritar tem jogador que precisa que grite isso é muito comum o comando a liderança ela ela não está nos cursos de treinamento você nunca estudou você tem que ter vontade que você tem que liderar que você tem que comandar enfim que você tem que ter superação você estuda tudo você estuda a qualidade física você estuda a força mas você não ensinou para aquele jogador que ele tem que ter vontade é uma qualidade física não está no livro e mesmo tendo técnico o preparador físico precisa ser um líder claro porque eu considero ainda no organograma da comissão técnica o primeiro nome do treinador o segundo preparador auxiliar técnico evidente sim mas o preparador tem muita coisa é porque o auxiliar ele está mais ligado ao técnico é porque com todas essas mudanças os preparadores físicos por culpa deles foram perdendo o comando eu converso muito com os colegas e eu sei e aí você acha que por não saber lidar com tem que primeiro convencer a diretoria que você é um preparador físico até financeiramente isso caiu porque na década de 90 2000 os salários estavam ótimos já caiu muito porque os preparadores não se impuseram perante aos atletas e à diretoria eles pedem para o atleta fazer quanto na realidade você tem que mandar você é o líder você tem que mandar porque você tem conhecimento do que ele precisa e ele tem que entender que você conhece futebol treinamento adequado para o futebol então o comando ele não pode pedir você não conta daqui a pouco ele te diz porque se o atleta não se tiver confiança você não vai fazer não faz ele precisa saber que ele não vai me comandar eu não vou você tem que repetir hoje 30 passes com o peito do pé cortando a bola e ela tem que chegar no peito do jogador a 40 metros sem força aprende a fazer isso aí se o preparador físico tem que aprender também preparador físico ele não pode ser só de treinamento físico ele tem que ter conhecimento também da parte técnica porque ela não se separa não se separa elas caminham juntos juntas e aí você tem que ter esse cuidado e esse conhecimento para o português o cara não é um cego ele está me dando um treino com muita qualidade ele sabe o que está querendo e aí a gente pode falar professor que um preparador físico por exemplo com conhecimento técnico e com liderança vou falar agora na língua futebolística um preparador físico com liderança em conhecimento técnico tira um pouco o tal do migué porque o cara quando ele não sente confiança ele vai esse cara está falando para que eu vou fazer isso agora quando o cara sabe liderar e sabe demonstrar conhecimento técnico ele ganha um grupo um técnico bom vou fazer essa pergunta um preparador físico pode perder o grupo e não ser o técnico ser o preparador só pode porque a minha função foi essa a minha função era trabalhar junto ao treinador e quantas vezes o Barreira por exemplo em uma passagem ele ficou no Brasil e eu fiquei treinando a equipe na pré-temporada sozinho eu desempenhava todas as funções se você não tivesse o grupo não é contra o respeito total o Vandero ele cansou de deixar eu não é que a pré-temporada é física não é eu nunca fiz uma pré-temporada separando os treinamentos eles se encaixam desde o primeiro dia desde quando eu era do campo grande a pré-temporada era muito curta eu fazia o trabalho já inicial com bola porque a bola é o elemento motivador a bola é você ganhar um atleta ganhar um grupo ganhar um atleta porque o trabalho físico você vai periodizando as funções a resistência a resistência muscular localizada a força aí tu vai fazer a parte anaeróbica a resistência anaeróbica aí tu deixa a velocidade específica pro final então são trabalhos que não saem da tua mão mas você tem que estar desde o primeiro dia mostrando que futebol é futebol não pode até vou fazer 10 dias de preparação física de pôr a bola não está certo isso não acontece e você não está preparando uma equipe tá vamos lá o senhor falou agora sobre a própria preparação física perder um pouco a posição não vou nem dizer a posição e aí eu te peço o seguinte um recado que você possa deixar da possibilidade dos profissionais de educação física registrados trilhar esse caminho tem espaço? não tem? tem uma galera que pode chegar para contribuir? como é que o senhor vê mais ou menos não digo nem o auto-rendimento diga uma preparação física de um auto-rendimento de um esporte um aconselhamento primeiro se preparar para fazer aquilo que você vai enfrentar pela frente se você está no futebol se prepara para futebol ou estuda futebol da forma mais abrangente possível para você quando for solicitar pelo atleta para dar a sua opinião e dizer o que você acha você tem convicção e comando comandar é fundamental se você não comandar não adianta você não tem um grupo então se preparar adequadamente informação nós temos tantos recursos hoje você abre uma tela de computador eu quero um artigo sobre auto-rendimento você usa se quiser ou não mas está muito escrito lá você tem acesso mas faz você tem acesso a tudo hoje coisa muito difícil no meu tempo para eu poder avançar nesse aspecto era livros era um livro desse tamanho para manter aquilo aberto já cansava hoje não hoje você é a prelice deixa eu ver o que está acontecendo aqui isso está adequado para esse tipo de jogador não está esse meu treinamento que eu estou fazendo eu imagino deixa eu ver se alguém está fazendo então você tem como interagir com outras escolas de futebol outras características e o mais importante é na minha opinião a liderança do profissional ele tem que se preparar para comandar o jogador ele é ótimo me do bem com todos não tem lembrança de inimizade mas ele precisa de saber que ele tem que olhar o estereótipo do profissional olhar para mim e dizer porra, o Melo está ali 75 anos mas não está tão ruim assim é porque eu me cuidei muito durante anos para não chegar no campo com barriga não chegar mole até treinava separado em casa eu gostava muito de participar dos treinos ativamente eu fazia execução de movimentos gostava de fazer isso e isso o jogador te identifica como um profissional da preparação física professor Melo que bate-papo rico e aí eu acho que é legal a gente está falando aqui com um profissional de educação física a gente está caminhando aqui para o nosso final de bate-papo queria que eu acho não menos importante mas que isso ficasse registrado falando do profissional de educação física e das referências que você teve na sua vida porque hoje a gente conheceu no bate-papo super resumido a construção desse profissional do quão o senhor buscou essa referência que o senhor é hoje faz parte da história mas eu acho que é bacana a gente está falando com um profissional de educação física das referências que você teve nessa sua trajetória você falou em 2000 foi como professor de educação física para eu fazer educação física o problema é o seguinte quando hoje eu vejo esse salto que a garotada está dando na preparação física tem que ter cuidado porque a primeira pergunta que eu faço para eles me conta a história da preparação física no Brasil se você sabe você pode importar falar de treinador da Europa eles não sabem isso não não é nenhum problema pelo menos eu vi eu li eu acompanhei teve um time em Porto Alegre o Renner se eu não me engano em 1954 que contratou um capitão um tenente para fazer a preparação física e foi campeão contra o Internacional e do Grêmio depois veio Paulo Amaral um preparador físico referência da seleção brasileira paralelo ao Paulo Amaral nos anos 60 veio Apple Sessions depois veio o Chirol Admirno Chirol depois tivemos em São Paulo Hélio Mafia teve um Benissi Queiroz nos anos 60 em Minas Gerais enfim a história ela tem tivemos a base preparada para eu entrar eu entrei em 74 75 mas eu olhava para o Chirol para mim era uma referência e respeito muito respeito os meninos agora tem que olhar para a gente porque nós fizemos essa 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 movimentação até chegar neles então a minha referência maior quando eu estudava educação física era Parreira minha grande referência porque ele era o grande referência motivador o grande preparador físico com conhecimento com teoria com capacidade metódico eu olhava para o Parreira e falava assim um dia você é igual a ele e daí eu era estudante de educação física ainda não era e depois eu olhei para o Arthur Seixas que foi um preparador da década de 70 60 e 70 e que ele me deu muito conselho ele falou assim quando você der uma sessão de treinamento explica para o teu jogador o que você pretende olha o cara me falou isso em 77, 78 olha que importância tem essa frase eu falei porque ele para você mostrar o seu conhecimento você sabe o que está fazendo mas o Arthur vai ter muito mais confiança quando ele sentir a tua palavra isso é um conselho de um colega que eu já conheci o senhor traz até hoje porque o senhor já citou isso aqui do quão é importante ter esse conhecimento e o senhor faz parte da história o senhor construiu a história e tem uma passagem da sua vida teve uma professora de natação que é um pouco conhecida seguinte quando eu entrei na escola era a escola superior de educação física a faculdade de educação física quando nós entramos a professora era a professora Maria Lenk diretora da escola e professora de natação isso é uma referência mas tive outros tive um professor que aquele cara assim a influência que essa gente faz na gente que estudou lá na universidade federal é muito grande o professor Lúcio de vôleibol outro professor que me marcou muito foi Jorge Reis que era o professor Petit sem noção eu era aluno pobre e eu tive as dificuldades acabava da rua e ele me abraçava ele foi bem de campo grande e vinha conversava reconheceu o teu sacrifício o cara tinha uma professora que eu gostava muito mas ela não me encantava muito porque ela se distanciava que era a Margarida mas tecnicamente muito boa professora a gente tinha que nadar os estilos e ela cobrava acho que nós fizemos uma grande faculdade e as referências são muito boas e que proporcionaram a gente seguir em frente como professora e como é que é importante ter essas pessoas na sua vida ter profissionais de educação física que te motivem a continuar a trajetória então tudo isso faz parte desse crescimento nosso porque tu não vai esquecer do conceito do bem nunca você esquece você pode ter uma briga um título até eu não me emociono com os títulos não na hora eu comemoro eu fico feliz porque são seis brasileiros paulista perdido deve ser oito carioca três mineiro quatro sei lá três e libertadores mundial tudo isso quando você depois está em casa vendo aí eu me emociono eu vou olhando na hora é resultado na hora é resultado se você me permite eu estava no eu me permito a casa é sua para um conselho para os novos profissionais isso é importante você ter só o treinamento dar o treinamento mostrar o que você recebeu de informação não basta você tem que sentir o título ser campeão uma vez porque o título tem uma história você não é campeão porque você fez um pulo daqui pra cá é o dia a dia do atleta o acompanhamento o ponto da motivação que a equipe vai crescendo vai crescendo tu vai percebendo o treinamento encaixa mais na alegria do que na tristeza aí quando você percebe que teu grupo está feliz vai no treinamento não machuca treinamento feliz não machuca aí você vai sentindo os atletas você vai me permitir eu falar sobre o primeiro trabalho que eu fiz foi muito sem querer quatro ciclistas de 18 anos me pediram para treiná-los o campeonato carioca do Rio ia bombar com os maiores ciclistas do Brasil eu não sabia nada do que estava fazendo eu falei mas eu vou fazer alguma coisa eles estão me pedindo consegui um clube clube federeixo quatro ciclistas consegui dinheiro compramos uma Kombi importamos mais seis bicicletas fizemos outras fizemos rolo para treinamento dia de chuva ali em cima tinha uma bike um raminho só que era na própria bicicleta enfim fizemos uma equipe começamos a treinar eu era o dono da equipe aí comecei a treinar treiná-los e o treinamento que vinha na cabeça eu hoje vou fazer um trabalho de tantos tiros em tal lugar na subida não quero ninguém trabalhando com a marcha só aí eu te peguei a filosofia do fartlek e joguei para a bike então eu saia de Campo Grande até o Grumari jogando com a corrida agora eu quero dez minutos pegando vamos embora vamos embora olha esse peão olha essa coroa mexe nisso e eu ia lendo tentando aprender veio a primeira corrida as equipes entraram no autódromo eu não posso me emocionar pode ser tem que estar no direito disso as equipes entraram no autódromo primeira corrida do ano de 77 e o nosso brasileiro era o azarão estava entrando ali e eu mandei fazer roupa para eles de comprei adidas para todo mundo foram competindo aí entramos a 50 quilômetros no autódromo eu falei para eles pelo amor de Deus vocês não saiam do pelotão vocês tem parte física boa para aguentar o pelotão não saiam essa vitória quem ganhar vai sentir que nós chegamos para aí começa a corrida primeira volta no autódromo vem o pelotão permanece isso aí aí vem a segunda volta vem dois mil na frente escapados eu falei pessoal segura cuidado a prova é grande ainda faltam algumas voltas na terceira volta eles passaram sozinhos na reta do pelotão totalmente eu falei essa prova nós ganhamos mas joga bomba de ar vai mas aguenta aí vem a volta final eles dois vieram sobrando fizeram a prova os dois fizeram a prova totalmente destacada os dois do pelotão sprintaram nos 100 metros só os dois quando aparece o pelotão meu terceiro abriu na frente do pelotão primeiro, segundo, terceiro aí eu falei cara ser campeão é bom demais vou quebrar o protocolo olha parabéns e obrigado obrigado por deixar eu viver essa história gente que história inaugurando esse projeto isso é a própria história então eu vou presenteá-lo tá por favor esse é um livro que conta o decenário do CREF1 de 2010 e 2020 tem um registro aqui eu acho que a história sendo entregue para a história muito bonito então é com enorme satisfação e com um coração repleto de agradecimento que eu lhe agradeço ter topado participar desse projeto ser o primeiro entrevistado desse canal que a gente a ideia é que a gente sempre tenha profissionais como o senhor que desde a primeira fala no início do episódio mostrou o quanto eu amo essa profissão muito obrigado professor eu agradeço muito e vai um aconselhamento aqui para os jovens e eu sempre falo isso eu penso dessa forma o meu conhecimento adquirido até hoje talvez não seja suficiente para o meu próximo objetivo então não pare de estudar e de se preparar a nossa carreira é muito linda e ela é lotada de informações sucesso para todos muito obrigado estenda meu abraço para o Rogério meu amigo particular excelente profissional que vem à frente dessa casa fazendo um trabalho maravilhoso muito obrigado a todos professor muito obrigado o episódio do Crefium Podcast informa-se da Cia Manal aguardo vocês muito obrigado